Olá, meu nome é Rogério, minha esposa Luete e hoje a gente vai dar a primeira papinha para o Loris Molucano que a gente, a gente queimou, adquiriu, ela chegou hoje, tá, vai ser a primeira papa que eu vou dar para ela e para Loris, eu nunca tinha tratado de Loris, vai ser a primeira vez, vamos lá. Olha gente, pode ver que ela ainda tá um pouquinho assustada, ó, ó, tá vendo, ela tá chorando, ó, papá, papá, é esse barulho que minha esposa tá fazendo de, é tipo, para ela saber que é a hora de papá. É, que lá no outro criador eu fazia isso, ele me ensinou, ó, deixa eu pegar, coloquei um ursinho, para mim que eu não se senti tão sozinha, é bom fazer isso, deixa eu ver como é que tá o papinho, tá bem vazio, ó, não pode ter papa, viu, gente, vai ser a primeira vez, viu, então assim, tudo pode acontecer, até ó, tá, tá, deixa eu ver a temperatura da papa, peraí, é, o criador, olha, mandou três seringas, é, que ele já usava lá, achei muito legal isso, Tem que pegar uma tesoura, peraí, vamos papar? Bom papar, ó, papinha já tá feita aqui, ó, já experimentamos ela para saber se tá na temperatura certa, é, né, eu vou usar a seringa aqui, ele já usava, né, porque ela tá acostumada, conhece, para não ter tanta mudança, acho que ela deitou, falou, ah, isso, vai, isso, deixa eu, não, não, tira o ursinho, não, é só para você pegar, não precisa não, deixa aqui assim, ó, que ela vai entrando para baixo dele, sabe, vai esquentando ela, entendi, eu coloquei assim, né, filha, ó, vamos lá, vou pegar aqui de lado, vou tirar aqui, ó, gulosa, hum, que bom que ela pegou bem, caramba, sabe, hein, já papou, de primeira, de primeira, tudo, e essa seringa aqui, ela não entra dentro do, não, essa não, é do, segura ela comigo, eu vou enxergar, do negocinho aqui, ó, ela é grande, ela é bem maior, ela tem quanto tempo mesmo? Ela, de 20 de dezembro que ela nasceu, então ela tem um mês, um mês e 15 dias aí, mais? Quantos ml? É 20 ml, 20 ml? Bebe tudo? Bebe, ó, vou dar mais, segura ela aqui, para ela não cair, né? Essa seringa, ela tem quantos ml? 5, caramba, então eu vou dar 4, é, vamos lá, vamos, filha, ó, papá, pode tirar a mão, o bico dela é um marrom brilhante, diferente dos outros, né? É, o tamanho dela é diferente, né, ela é tipo o Bento, sabe? Ela vai ficar maior que o Bento, né? Não vai ficar maior que o Bento? Eu acho que do mesmo tamanho, viu? Será? Porque ela é bem grande, né? Olha, o papo dela já encheu, eu não vou dar mais. Ela é bem grande comparada com o Bento. Olha, o papo dela já tá cheio, nossa, ela é muito grande, e ela é muito linda, olha, ela quer mais, mas eu não vou dar mais, olha. Tá cheio já, né? Tá cheio já. Amanhã eu dou mais, né, filha? Olha, ela é esperta, né? Né? Gente, ela não tem nem dois meses, coisa linda. Olha o papão, e ela quer mais, ó, o papão que tá. Tá bem cheio, né? É, deixar, ó, né? Então ela tem a cabeça azul, a parte de trás verde, verde, embaixo laranja. Ela é maravilhosa. O bico dela é excelente. Olha lá que o papinho em cima, olha aqui pra vocês verem, ó. É, aham. É igual os agafornos, mas dá uns 4 agafornos. Bem maior. Ai, gente, então é isso. Graças a Deus, ela se alimentou super bem, não estranhou. Tudo certo. Como vocês viram, o papão tá cheio, ó, ela quer até mais, deixa, ó. É, é muito lindo. Tô apaixonado. É isso aí. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. E beijo o crescimento da filó. Exato. Tchau, tchau. Tchau, tchau.